O dólar, gente, chegou perto dos R$ 5,40 hoje. A gente quer falar desse assunto aqui com o Fernando Nakagal. A gente amanheceu, segundona aqui em São Paulo, com aquele tempo meio amargo, né? Aquele negócio nublado, que você pensa... Sem vontade de sair da cama, assim. Despertador, por que tu existes? E o mercado ficou mais ou menos nesse clima, viu? Esse azedume acabou influenciando também agora R$ 5,40. Conte-nos tudo sobre o dólar e mais informações. Foi um começo de semana, Elisa, assim, com muito mau humor no mercado financeiro, mas, na verdade, é a continuação do que a gente viu na semana passada. A semana passada terminou com muito medo do investidor de uma recessão nos países ricos, Estados Unidos e em boa parte da Europa. Nada mudou sobre isso e tem um ingrediente a mais nessa história que é o temor de que a reação britânica, que foi anunciada também na sexta-feira a todo esse processo, uma tentativa de evitar a recessão, saia pela culatra e a economia piore para os ingleses. Resultado de tudo isso? Esses números aqui, porque a segunda-feira foi braba no mercado financeiro, números muito ruins. Então, o dólar terminou o dia, depois de bater em R$ 5,40, R$ 5,41 quase, em alta de 2,5%, R$ 5,37, o maior valor em mais de dois meses. A Libra, moeda dos britânicos, onde todo mundo está pessimista, caiu R$ 1,5, R$ 1,06, chegou a ser negociado no menor valor da história. Nunca a moeda britânica valeu tão pouco como vale atualmente. A Bolsa aqui em São Paulo caiu mais de 2%, perdeu 110 mil pontos. E o petróleo, um item importantíssimo para a nossa economia, está caindo, caiu mais de 2%, abaixo de R$ 90, porque se o mundo entra em recessão, ninguém enche o tanque ou enche muito menos o tanque do carro, gasta menos energia nas fábricas, por exemplo, e aí as energias estão todas em queda. O mundo está bem preocupado, Elisa, com o risco de recessão em várias economias, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa. Que segunda-feira, hein? Torcemos por dias melhores aqui, quando o Nakagawa voltar, sempre com esse carisma. Você nasceu para fazer televisão, né, Nakagawa? Não, não sei. Claro, você é maravilhoso. Eu era de cidadão até ontem, gente. Vou trazer o sol, prometo, nos próximos dias com o sol. O sol há de brilhar mais uma vez. Obrigada, Nakagawa.